Salve galera, tudo beleza com vocês? Eu sou o Thiago Foguete e o nosso convidado de hoje é o OutZero, meu amigo Alisson, né? Galera, cara lá de Fortaleza. E aí mano, tudo beleza? Foguete, como vai, velho? Tudo tranquilo? Outro tempo aí. Nós estamos ao vivo na Twitch nesse momento, se você não conhece a gente na Twitch, aqui embaixo na descrição tem o nosso link, tá? Então você vem assistir a gente ao vivo, temos torneios, muitas coisas e vamos deixar aqui de enrolação e vamos falar o que, Out? Vamos falar sobre o Mono U, né? Mais um episódio da nossa série de Deck Decks Pauper, né? Que a gente vem fazendo, esse já é o deck de número 12, se eu não me engano, se eu estiver errado depois eu vou confirmar, mas se eu não me engano é o deck de número 12 e hoje vamos falar do Mono U, que eu acredito que eu escolhi o Mono U assim agora nessa hora porque ele tá muito na moda, né? Eu gosto quando o deck tá na moda e é por acaso a gente fala dele aqui. O Mono U tem feito ótimos resultados, né? Inclusive a gente acabou de comentar aqui ao vivo, o Out falou pra mim que é o deck do 4-1, que na liga, é jogar uma liga de Mono U é 4-1, gente. Então, se você tem 100 player points aí, é só ir. Caso ter errado, é culpa do Alisson. Ele falou aqui, tá gravado. É, significa que eu ensinei errado, no mínimo, né? É, tem isso também. Então vamos começar a falar do Mono U. Nosso amigo Out aí vai explicar pra gente algumas características, né? Vamos falar aqui das bad matches, das good matches e inclusive, né, só pra voltar a falar, o Mono U que ganhou uma cartinha nova, ganhou um ninja novo. Pô, um ninja só era pouco, vamos colocar dois tipos de ninja nesse deck aqui. O que você acha do Mono U nesse nosso momento atual? Hoje é dia... Hoje é dia 1 de março de 2022, mano. O que você acha do Mono U hoje em dia? Cara, o Mono Blue, ele... Com a entrada do ninja, ele veio muito forte, realmente, tipo, pro formato. Ele só tem uma grande bad match, assim, que é realmente muito difícil de ganhar, que é o Boros. As outras, algumas são ruins também, mas são até que ganháveis, né? Uhum. E o ninja, ele, tipo, mudou a lista de uma maneira com que o deck, ele tá ganhando mais rápido, ele tá comprando mais cartas, ele tá mais consistente. Tipo, ele tem mãos melhores no começo do jogo agora, então... Ele, tipo, realmente ficou bem superior ao que era antigamente, até a edição passada, no caso, né? Sim, sim. Realmente ele ficou bem melhor, ele tá bem posicionado no formato e é uma boa escolha pra se jogar atualmente. Boa, vamos lá. Ó, nesse momento aqui, o Kid Sleever, o Arthur Sibuto e o meu amigo Caio Farias, o Catita, tá aqui pra aprender como jogar contra o Mono U. Bom, o Mono U, cadastrado aqui lá na nossa parceira, a Maipi Cards, né? Você encontra todas essas cartinhas lá na Maipi Cards. Ele tá cadastrado aqui, gente, como R$ 519, mas não é exatamente isso. Por quê? Porque quando a gente cadastrou lá, ele veio com as ilhas bonitonas aí da nova edição de Kamigawa. Então, cada ilha dessa tá em torno aí de R$ 15,00, mais ou menos. Então, a gente tiraria 18 ilhas daqui. Colocaria 18 terrenos normais, não que esse não seja, né? Mas colocaria 18 terrenos baratinhos. Então, é um deck... Pô, tá dentro do preço do Pauper, né? Tá dentro do preço do Pauper. Mas, cara, aí provavelmente é a Spell Stunt, pessoal. Aquela de um spikezinho agora. O resto é bem barato. É, o resto é bem barato. Muitas dessas cartas você provavelmente já tem... Aí é a sua coleção, né? Muitas mesmo. O que você não vai ter aqui? Se você já jogou de azul alguma vez, você tem os counters, você tem os de Spell, você tem os Golem, tem o Snap, né? O Econ Truth. Aí se você já jogou de UB ou de UR, o resto você tem tudo. O que você não vai ter aqui? Mano, acho que só o Ninja. Acho que é a única coisa. O Ninja é novo. Do resto, é bem de boa comprar esse deck. Tá dentro dos preços, né? A gente sempre comenta aqui. Dentro dos preços dos decks Pauper, que tá lá dentro de R$150 a R$300. É o preço de um Pauper hoje em dia. E é o nosso famoso formato eterno, né, cara? Então é bem tranquilão aí pra se jogar com esse deck. Eu quero agradecer aqui ao Vivaço, registrado no YouTube pra sempre. Ziu... 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 É muito bem-vindo a nossa live, mano. E sim, se buta, sem quem trip, mano. Sem quem trip. Sem quem trip. É isso mesmo. É o Mono Agro. Vamos começar a falar então desse deck aqui, ó. O Issanto já chegou por aqui. O Riosaki chegou também. Vocês dizem no IRL ou no online? Estamos falando do preço e do IRL, tá? Preço do IRL. Bom, vamos lá. Só pra te corrigir, Foguete, monoblu tempo. Monoblu tempo, desculpa. Não é agro, tempo. É porque no conceito do Magic isso é realmente diferente, entendeu? Sim, sim, realmente tem diferença, com certeza. Tem, tem diferença. A gente até comentou aqui antes, né? É tipo diferente. Cara, e de todos os decks que eu trouxe aqui, este é o primeiro deck que, tipo, é 18 ilhas e ponto. É só ilha, só terreno e ponto, sabe? A gente já falou aqui sobre o Burn, por exemplo, e o Burn, que é Mono Head, ainda assim tinham terrenos, tinham montanhas e a Forgotten Cave, que recicla. Esse não vai nenhum de reciclar nada? É só 18 ilhas e pronto? 18 ilhas. O deck que vai comprar com as criaturas, né? Aham. Não quer nenhum terreno virado aí pra precisar reciclar, nada disso? Não, não. Não tem nenhuma necessidade. A gente quer baixar todos os lands em pé, desde o turno 1, que é pra sempre estar na frente do oponente. Os oponentes fazendo land virada e a gente com land em pé. Então, a base de mana é bem básica. 18 ilhas e pronto, acabou. Algumas pessoas podem, tipo, o custo mais caro do deck é o Golem, que tem afinidade por ilha. Então, tipo, geralmente você vai baixar ele no mínimo por 3 manas. Então, o custo do deck é bem baixo de verdade. Algumas pessoas podem até pensar que o número de ilhas poderia ser menor por esse motivo. Existiam listas de monoblue que usavam até 15 ilhas. Nossa, acho que muito pouco, não é? É. Eu achava pouco também, mas não eram ruins, né? Só que é porque com 18 ilhas, a gente tem uma carta pra descartar com ninja no futuro, entendeu? Ah, o ninja hoje em dia descarta, né? Isso. Então, ela é um bom alvo pro descarte do ninja. E você tem que, no mínimo, começar com duas lands ali no início do jogo, que é pra seu jogo fluir bem. Sim, sim. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Bom, falamos já do terreno, então. Vamos falar aqui das... Ai, cara, já começa assim, né? Das criaturas. Temos apenas um pequeno pack de fadinhas. Exatamente. Temos quatro Fada Marota, quatro Vidente Fada e quatro Spell Stutter. Cartinha amada por muitos e odiadas pelo resto. E temos também um packzinho de ninjas. Quatro Monsurkite Hacker, né? O ninjinha novo aí de Kamigawa, que é muito, muito bom nesse deck. Digga-se de passagem. Ou o ninja das horas tardias, que a gente já conhece. E também quatro Golem. Cara, 24 criaturas e tipo, quatro, 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 quatro de cada. É isso mesmo? Tá bem redondinha essa base de criaturas? Exatamente. Isso é... Basicamente, o jogo vai funcionar baseado nas suas criaturas, né? Por exemplo, as anulações vão ser suporte para as suas criaturas ficarem em jogo, causarem dano no oponente, comprar mais cartas. Então, você sempre vai querer resolver as criaturas e proteger elas. As fadas é muito auto-explicativo, né? Você faz as duas primeiras fadas que te geram valor com videncia, comprando carta, marota. E são meio que comida para a Spellstant anular custos melhores. O seu melhor turno 1 sempre vai ser uma dessas oito fadas aqui. A vidente ou a fada marota. Isso. Esse vai ser seu turno 1, se possível, 100% dos jogos. Uma dessas duas fadas. E falando em relação aos ninjas, todo mundo conhece o Ninja of the D.P.O.R.S., que é o ninja mais antigo. E tem esse novo de Kamigawa que quando ele entra em jogo, ele faz a mesma coisa que um ninja de duas manas, só que por uma mana só. Ele compra uma carta e ponto. Nos outros tours que ele causar dano, ele vai comprar e descartar uma carta. Ele vai fazer um looting. E o que acontece? Os ninjas, eles funcionam muito bem com as fadas, porque você fazendo drop em um, no turno dois, você pode fazer um ninja de uma mana já comprando uma carta e deixando uma mana em pé pra baixar a fada novamente ou ter uma anulação de uma mana. Por isso que esse pack de criaturas funciona tão bem. Faz sentido. E o Golem, ele é um... é uma criatura muito forte no deck que só usa ilhas. Então, ele muitas vezes vai descer por uma mana até zero mana. E ele é bom contra quase todas as maps que a gente vê. Todas as maps com atrito, o Golem ele é o que ganha o jogo, basicamente. O Golem realmente ele faz... O Golem parece que ele não é desse deck, sabe? Tem uma sensação que ele não é desse deck, mas ele em jogo ele é muito bom. Ele para todo o voar, porque você tem as fadinhas 1 barra 1 só, então ele para todos os cores, glint, tudo. Ele para os bichos do chão, porque ele é 2 barra 4, então ele é bem forte. Ele bloqueia tudo de ataque 3, vamos dizer assim, que no formato nem tem tantas coisas. E, mano, ele para o Guardião. É a melhor resposta num deck sem édito pra Guardião. Então ele é muito bom mesmo, o Golem. Ele é muito bom. Ele é muito bom. E já vamos começar com algumas perguntas aqui, ó. O Yatofrog falou, mano, cadê o Delver? Então, a gente optou por tirar o Delver nessa nova versão de Monoblue pelo simples fato de que agora a gente usa 24 criaturas e 18 lentes. Então, 6, 32, 42 cartas que o Delver não flipa. É, faz sentido. Menos chance pra ele, né? Então é muito difícil a gente flipar o Delver e, por exemplo, como a gente está usando 8 ninjas, esse é o primeiro motivo, como a gente está usando 8 ninjas também, vamos supor que a gente tem um Delver em jogo e ele flipa e a gente tem um ninja na mão. A gente vai fazer o ninja no Delver flipado? É meio ruim, não é essa a jogada? É. Não é uma jogada de tanto valor. Você ter feito algo pra uma evidência pra flipar o Delver e depois voltar ele pra mão. Aí depois ele não flipa mais. É, entendeu? Aí o teu oponente foi um bicho rasteiro lá. O Delver não bate, o teu ninja também não bate. Isso. É. Então o Delver realmente o substituto do Delver nessa lista aqui é o Golem. É justamente o Golem. Ele faz o trabalho do Delver de tentar agrar o oponente mais. Uhum. Pelo ar, né? Uhum. Boa, boa. O Golem é muito bom com ninjas também, né? A partir do momento que você tem 6 ilhas, você pode fazer o ninja no Golem e o Golem entrar de graça sem você precisar de estar gastando humanos. É muito bom. Exatamente. Tem umas players muito boas aqui. e o Sibuta falou o seguinte, não sei se ela encaixa nisso, se ela tá por isso, mas a Fairy Sea, né? A Fairy Sea é tipo, entre aspas, a Ken Trip do deck? Ela não é uma Ken Trip. Ela não é considerada uma Ken Trip porque ela não compra a carta, né? Mas ela é a... O melhor dropinho do deck é a Fairy Sea. Que é pra justamente você já manipular o seu topo. Você vai querer fazer ninja no 2? Sempre, sempre. Sempre que conseguir, você vai querer fazer um ninja no 2. ou mais tardar no turno 3, por exemplo. Então a Fairy Sea, ela possibilita isso. Você não perder land drops no começo. Você achar o seu ninja no topo. Ou então você achar uma resposta pra proteger o seu ninja. Então a Fairy Sea no 1, vamos supor que você abre uma mão que você tem uma ilha, uma Sea, um ninja e um Spell Piece, por exemplo. Você tem a melhor jogada pra fazer um ninja no 2 com um backup de Spell Piece. Só que você não tem a segunda ilha. com a Fairy Sea você vai achar. Entendi. É basicamente isso que funciona. Ela acha a peça que vai proteger o seu começo de jogo. Vai ser o sentido. E ela é um bom enable pro ninja também, porque voltar ela pra mão e voltar fazendo vidência de novo é muito forte. Apesar dela não comprar carta, manipular o topo sempre é bom. Uma outra aqui, ninguém perguntou, mas eu senti falta. O Walgur, ele entra na mesma situação do Delver? Tipo, ele tem poucas coisas pra ele achar? O Walgur, isso, ele não funciona nesse deck pelo mesmo motivo do Delver também. Na verdade, o motivo seria pior, porque você fazer algo e, sei lá, revelar um ninja, um stunter, tudo pro fundo é muito ruim, entendeu? Então, ele não se encaixa mesmo nesse... Boa, boa. Bom, então falamos aqui um pouquinho sobre as criaturas, né? 24 criaturas, pô, é um deck com bastante criaturas. A C é a única carta do deck que manipula o topo. Realmente é o melhor alvo pra se voltar. Exato. Já que não temos o Walgur, né? Que o Walgur gera um futuro valor. Então, a C acho que realmente... A não ser que você tenha, tipo, duas marotas. Duas marotas também, sem a stunter, né? É claro, tem duas marotas. Você volta uma, você faz a outra e compra mais uma. Pô, também é legal. É muito bom. É uma ótima jogada de turno 3, por exemplo. Você faz marota, aí você faz outra marota no 2, comprando a carta, fazendo ninja de uma mana no 2 também, comprando outra carta. Você já comprou duas, mais a do turno, e tem uma marota na mão com uma em jogo. Exato. Bem forte também. Fala, parede branca. Muito boa tarde, mano. Boa tarde, pai. Ô, Alt, mas... E aquela play, assim, que a gente consegue fazer. Mas o ninja novo, ele descarta, né? Quando ele entra, quando ele já está em jogo. Como que funciona como você faz, tipo, ninja no ninja e ninja naquela outra fada? Como que é essa play? É possível isso? Então, se a gente tiver um ninja de um ninja um 2 em jogo, a próxima vez que ele causar dano de combate, né? No outro turno que ele entrou em jogo, ele vai comprar e descartar. E se a gente tiver outro desse na mão, a gente pode fazer de novo o ninjutsu e agora a gente não descarta mais. Porque o outro ninja da mão vai ter entrada em jogo, entendeu? Basicamente, é uma playzinha de 1 mana. Essa play custa 1 mana e todo turno você compra uma carta. É como se fosse o ninja off the DPRs, só que ao invés de pagar duas, você vai pagar 1 mana todo turno. Uma play. Uma jogada, entendeu? Essa jogada é muito boa, mas olha, tem também, a galera que a gente tem visto muito, que a gente, por exemplo, eu tenho uma uma Fairy Sea e um Monster Circuit na mesa. Tô batendo aqui. E eu tenho um outro Monster Circuit na mão. Eu posso fazer ninja no ninja, aí o ninja aqui, eu voltei, fazer ninja na fada e eu bato com dois ninjas novos e não descarto nada? Dá pra fazer isso? Na verdade, desse jeito que tu explicou, não dá pra fazer. Porque quando você faz a play de você voltar mais de uma criatura com o ninjutsu, você vai voltar todas as criaturas, mas só um ninja vai, só o último ninjutsu vai se resolver. Mas do alvo que vai ser perdido, né? Não, mas, por exemplo, eu tenho um ninja em jogo e um ninja na mão. E mais uma fada em jogo. Entendi, entendi. Entendeu? Entendi, voltar os dois ninjutsu. Exatamente, vai dar certo, isso aí vai dar certo. Por exemplo, vamos explicar de outra forma, então. Vamos supor que a gente tem duas, a gente tem quatro fadas em jogo, duas delas são stunter. E eu quero voltar a spell stunter pra minha mão, só que eu quero voltar as duas. Porque o oponente, ele tem um, sei lá, ele vai ter uma mágica forte mais uma anulação no turno dele. Então eu preciso ter duas anulações, uma pra lidar com a mágica forte e a outra pra lidar com a anulação dele. Só que eu não tenho nenhuma anulação na mão, eu só tenho um ninja na mão. O que é que eu faço? Eu ataco com tudo, as duas stunter não vão ser bloqueadas, eu volto a primeira stunter pra minha mão com a habilidade do ninja, não deixo a habilidade do ninja resolver. Nesse momento eu tô com uma stunter na minha mão, que não foi bloqueada, já voltei pra mão, e um ninja na minha mão, que ele ainda não entrou em jogo, o mesmo que eu fiz o ninjutsu. E a outra stunter batendo. E agora eu faço a habilidade ninjutsu novamente na outra stunter. Volto as duas stunter pra mão e resolvo o ninja. Então a gente consegue fazer um ninjutsu só em duas criaturas. Isso, com um ninja a gente consegue fazer, a gente consegue voltar duas criaturas pra mão no combate. Claro que vai resolver um ninja só, porque a primeira vai perder o alvo, mas eu vou voltar duas spell stunter pra mão, que é o que eu quero, a minha intenção com elas é a anulação, e não o clock. Entendeu? Isso acaba sendo uma play muito forte, contra a Burn é muito forte, porque eu vou gerar muito valor pra counter, contra o Boros acaba sendo forte também, porque a stunter vai anular o core. Entendeu? Então, o Léo mandou que ele não entendeu. Léo, imagina o seguinte, você tem duas stunters batendo, vou até dar uma resumida, você tem duas stunters batendo, e você tem um ninja só na mão. Principalmente agora com um ninja novo, ou de que custa uma mana só, você vai fazer ninjutsu na primeira stunter. Antes de resolver, antes do ninja cair em jogo, ele vai pra pilha. Ele vai ficar na pilha. Em resposta a esse primeiro ninjutsu, você vai fazer o segundo. Então, você vai voltar duas stunters e deixar um ninja só em jogo. Basicamente é isso. O ninjutsu, a habilidade é... A habilidade do ninjutsu, o custo dela é fazer o ninjutsu e voltar a criatura pra mão. É o custo. Isso. E custo não gera pilha. Quando você paga o custo da habilidade, a habilidade do ninja de entrar em jogo vai pra pilha. Isso. Só que ele ainda está na sua mão. Mas ele ainda não entrou em jogo, ele ainda está na minha mão. E nesse momento eu posso só interromper, eu posso segurar a prioridade e fazer a habilidade dele novamente. Sim. Pagando os custos novamente. Qual é o custo? A mana e voltar a outra criatura pra mão. Exato. Pro que não foi bloqueada. Sim, Léo, é possível se você tiver três manas, por exemplo, voltar três fadas. Isso. A gente deu exemplo com duas, mas pode ser exemplo com três e com quantas outras você quiser ir castando. Só que vai resolver o que é que vai resolver. Vai resolver a habilidade ninjutsu do último... Isso. Da última que você voltou, você vai ter só aquele ninja em jogo agora. Isso, você vai ter um... E as três fadas na mão. Você não vai colocar cópias de ninjas, né? Você vai ter apenas um ninja e as suas fadas vão estar todas na mão pra um futuro counter, ou se for a vidente, um futuro vidente, se for a marota, um futuro draw, e assim vai. E essa jogada, ela gera muito valor, tá? Muito, muito. Se você tiver muita mana, às vezes você vai querer fazer isso pra voltar as suas fadas que, tipo, manipulam o topo, ou então as fadas, por exemplo, se você tem três fadas marotas, você volta duas delas pra comprar do ninja e depois comprar mais duas. Hum, hum. Entendeu? Ela realmente é uma jogada de muito valor. Exato, é bem bacana. E esse ninja possibilitou ainda mais, né? Porque o ninja das horas tardias, ele custa duas. Então pra cada vez que você ia fazer isso, você pagava duas. Agora com as mesmas duas, você pode voltar, é, metade. Você gasta metade das manas, né? Então, deu muito bom. Esse ninja, ele realmente foi uma adição muito forte pra esse deck. Então, ele tá muito poderoso, velho. Tem que prestar atenção nisso aqui, velho. E abusar dessas interações, que o deck, ele só é o deck, ele só é muito bom na mão de quem sabe jogar. Todo deck. Não importa o deck. Exatamente. Então a gente tem que aprender essas interações aí pra sempre extrair o máximo possível, mano. Que isso faz uma diferença no final do dia, velho. Exatamente. Muito bom. Muito bom mesmo. Bom, vamos lá. Então vamos falar aqui sobre as outras coisas desse deck, que são 18 outras coisas. Tem uma carta aqui de Caldenheim, né? Vamos falar um pouquinho dela aqui. Aprisionar o Monstro é um encantamento, né? Uma aura aqui no deck. São três, no caso. Vai um Eclentruth, quatro Snap, quatro CS, três Force Spike, Beijo Matana e três Spell Pierce. E aí, mano? E essa base aqui de outras mágicas e aura? Então, o Bind of Monster, né? Que é aprisionar o monstro, ele provavelmente é a carta estranha. Sim. As pessoas não estão muito acostumadas a ver, né? Mas o Manoblade tem um grande problema que ele não resolve criatura com remoção. Ele não tem remoção. Se o oponente, ele tem uma criatura em jogo problemática pra gente, por exemplo, um Koi Skyfisher, ele é muito problemático. Ele para todas as nossas fadas, a gente não pode fazer ninja e voltar o Koi pra mão é ruim também. E você também não quer dar Snap nele. Exatamente. Voltar o Koi pra mão do oponente também vai ser ruim, porque ele vai fazer de novo, vai gerar mais valor, botando o artefato que compra, então é uma opção que vai lidar no momento, mas pro futuro vai te prejudicar. Então o Bind of Monster é exatamente o motivo que está sendo usado no deck. É pra você resolver as criaturas que já entraram em jogo que você não tem como lidar de maneira eficiente. Ele entra em jogo, encanta a criatura, a criatura... Não desvira mais e já era. É, e pra gente é basicamente como se ela estivesse no cemitério, então... Exato. É muito interessante, muito boa mesmo. É bem boa, cara. Eu queria abrir uma aspas aqui, eu vi uma play que o Matana fez contra um reanimate, que o cara fez um reanimate pra o Lamog, o Matana colocou aprisionar o monstro no Lamog, beleza, porque o teu Lamog virado aí já era. Exatamente. E a Tofrog, ele falou, essa Curse of Chain aqui, ela não é melhor? Essa carta aqui, eu posso estar enganado, mas ela é um encantamento que faz a mesma coisa por duas manas, não é isso? Isso, só que você tem que ter mana nevada. Ah, não, essa é a outra? Essa é a outra, né, que tem a branca ou a azul, porque tem aquela uma também parecida que tem que ter mana nevada, não é? Isso, essa daí também, existem essas duas cartas, né? As duas são custo 2. elas funcionam, mas essa, ela se torna melhor por ela ser uma mana. O deck todo, ele é tipo, custo baixo, eu quero ter sempre, no mínimo, duas respostas contra o oponente. Então, se eu gastar duas manas, por exemplo, no turno 3, pra tirar o core dele, pode ser que eu não, eu não, eu não vou ter uma, as duas manas da stunter, pra passar de stunter. E tem uma, uma outra play também que essa carta fala, inclusive o Atofrog mandou ali ela, ó, no início da manutenção você vira a criatura, então, por exemplo, se você faz isso numa bruxinha, ou num termo, em alguma carta que tenha habilidade de virar, você, a carta vira, sabe? Então, você mesmo assim, você tá, não tá removendo de verdade a criatura, né? Não, ela, ela, a criatura, ela fica virada, ela fica virada, por exemplo, o termo alquimista, na manutenção, ele não desvira. Ele não desvira, ele não vai te dar esse um pinguinho aí, né? Ele vai ficar, ele vai ficar, ele vai ficar virado, só que uma máscara, se o oponente fizer uma máscara, ele desvira, assim, mas ele, na manutenção, não desvira, é isso que a carta diz. E você sofre o dano, né? Eu esqueci de falar, você sofre o dano de acordo com o poder da criatura que você encantou. Ou seja, se um Core Skyfish, por exemplo, pra eu encantar o Core, eu me causo dois da minha mágica e encanto o Core. Basicamente, essa é a diferença da carta por ela custar uma mana, né? Exato. Ah, o Ning me falou, e ela não vira a criatura também, Ning, tem isso. Sim. Boa. E o restante aí? Esse monte de anula aí, cara. Ela vira a criatura quando entra em jogo, sim. Quando ela entra em jogo, ela vira a criatura e a criatura não desvira na manutenção. Não, essa sim, a Primero Monstro, sim. A gente tava comentando das outras, né? tá, certo, certo. Das outras. A Curse não, isso, a Curse não vira, é na manutenção que a pessoa tem que virar. A Curse vira na manutenção, isso. Exatamente. A gente vai querer fazer ela no mesmo turno bater com o Ninja, entendeu? Isso. Você já faz, a criatura já tá virada, você já tá batendo, comprando carta. Uma coisa que a gente não pode fazer nesse deck é perder o ímpeto do deck. Ele tem um certa jogada programada pra ser feita turno 1, fada, turno 2, sei lá, Stuttle, Ninja com proteção, turno 3, Ninja, e a gente não pode deixar de maneira nenhuma o oponente impedir com que a gente continue aplicando esse combate, que é pra continuar comprando carta, resposta, continuar botando valor na mesa, aumentar o clock, isso tudo é importante. Sim, sim, verdade. Uma cuidado com o Elf, o Stomp, as Kyriam Ranger, aí depende, né, Dark, contra Elf, por exemplo, você não vai querer ficar encantando a criatura porque a Kyriam tá ali e aí, tipo, meio que não adianta, mas mesmo assim, essa carta aqui é muito boa. É o que o azul tem de remoção, né, gente? É Snap, Equem Truff, Aprisionar o Monstro, o azul, não tem uma remoção que lida e pronto, acabou, né? É isso. E falando sobre as outras remoções aqui, o Truff, ele é bem, uma cópia de Truff, usa em quase todos os decks com azul, assim, com fadas, porque sempre vai ser uma carta boa, por exemplo, no game 1 contra o Burn, se ele resolver o Cuss, eu não tenho como tirar, mas com Truff eu consigo, por exemplo, se eu estiver jogando contra o deck de tokens, contra um Elphus, contra, que o game já é difícil pra mim, o game 1, o Truff ele resolve, talvez pra eu ganhar mais rápido do oponente do que ele consiga ganhar de mim, e o Snap é o Snap, O Snap ele funciona de duas formas, eu posso dar bounce na criatura do oponente pra, sei lá, acabar fazendo um 2x1 por aquela criatura problemática, né? Voltar pra mão e depois anular quando ele for fazer de novo, ou eu posso também usar ele como se fosse uma anulação. O Snap ele funciona como uma anulação com a minha Spell Stutter. Sim. Se eu tiver um Spell Stutter em jogo e o oponente tentar resolver uma mágica, se eu não tiver nenhuma anulação na mão, mas tiver um Snap, eu posso dar Snap na minha Stutter e com as mesmas manas que eu virei, eu anulo a mágica do oponente com a mesma Stutter que tava em jogo. Essa play é muito da hora de ser feita, inclusive. E ela é bem forte, na verdade. O Snap ele é muito versátil por causa disso, entendeu? Ele gera muito valor pra esse deck, especialmente por esse motivo. Boa. Bom, e aí temos um packzinho de anulas, né? Por que tanto Force Spike e tanto Spell Pierce, cara? Bom, no formato de hoje, a gente tem decks com criaturas e decks com não criaturas e decks com os dois. Entendeu? Por exemplo, o Boros ele tem os dois, o BW ele tem os dois. Os Affinity. Affinity. Affinity você quer anular todas as compras dele do oponente e você também quer anular todas as criaturas dele. Então, esse pacote de counter, 4 Counter Spell é de lei, né? Você tem que ter 4 Counter Spell no deck azul. Sim. Force Spike, porque além de ser uma carta que pega qualquer mágica do oponente, ela é a melhor anulação no começo do jogo. Porque tudo que o oponente for fazer no início que vai desenvolver o jogo dele, se você anular, é bom. E Spell Piece é exatamente o mesmo motivo. Só que ela já se torna melhor para o meio do jogo. Por exemplo, numa Counter War, a Spell Piece é muito forte para anular a Counter Spell do oponente ou então uma remoção do oponente que vai tirar a Miss Tutter. E fora que as duas são anulação de uma mana só, que é o que a gente quer com o deck. Quanto menor o custo das cartas, melhor para o deck. E sem contar que você sempre pega o oponente, né, cara? Seja no Force Spike ou no Spell Pierce, naquela briguinha ali de Counter War, ou o cara fez uma, tomou anula, tomou outra, agora sobrou uma mana só, vou fazer aqui, pronto, toma anula de novo. Entrar em Counter War com esse pacote de remoções no deck, provavelmente você vai ganhar sempre. Sim, sempre. E quatro manos você tem três respostas e não é qualquer deck que faz isso, entendeu? Muitas vezes mesmo, principalmente contra as fadas, as vezes fica caro assim, ah, vou fazer essa Traben aqui, sei lá, um Boros. Eu tenho um Atraben e um Bolt. Eu vou fazer essa Traben aqui, ele vai dar Stutter, eu mato. Cara, tomou anula. Com duas manos, com as três manos, ele toma Stutter e uma Force Spike e pronto, chega e chora. Exatamente. Muito forte, muito forte. Só pelo custo das mágicas serem um, é claro, elas vão ficar pior para o final do jogo, mas o conceito do seu deck é ganhar o mais rápido possível e sempre estar na frente do oponente. Então, o final do jogo, numa partida que você controlou no início, não vai existir, entendeu? Faz sentido. O Sibuta perguntou em Mutagenic, não vai nesse deck? Então, o Mutagenic, ele é uma boa carta, mas ele é basicamente, ah, eu faço uma trick de combate aqui, você perde sua criatura, tá, eu baixo com o meu ninja, por exemplo, faço uma trick, você perde sua criatura, mas eu não comprei a carta. Então, eu perdi uma carta da mão para tirar, funcionou como uma remoção, mas é muito, é, situacional esse tipo de jogada, entendeu? Ah, vou salvar de remoção o Mutagenic, vou salvar de um raio, ok, mas eu posso fazer isso com o Spell Piece. Ou então, se a remoção do oponente for um cast down, o Mutagenic não funciona. Mas o Spell Piece também funciona. Entendeu? Uhum, faz sentido. Eu acho que proteger as criaturas com a anulação, ela acaba sendo mais eficiente do que o Mutagenic. Do que bufando ela, né? E. Faz sentido, faz sentido. É legal. E, novamente, entra naquela linha que você falou, é um deck tempo, ele não é deck agro. Ele não precisa bater 4 na 2 com o ninja, ele precisa bater com o ninja. Se no turno, por exemplo, você com o Mutagenic Growth ganharia nesse turno, eu posso só ganhar no próximo turno tendo 3 calças na mão. É, faz sentido. Tem um calante a mais na mão do que o Mutagenic seria, entendeu? Uhum. Bom, então falamos da base de mana, falamos das criaturas e das mágicas do deck, né? Agora, vamos falar um pouquinho sobre o sideboard, sideboard. Vai 4 blue elemental, 3 de Spell, 3 anu, 2 eco in truth e 3 gunshot, como eu tava brincando com o Alt antes, né? É o mono U com vermelho, mas o gunshot, ele devia até ser incolor, cara, em tantos decks que ele vai, nos elfos, sei lá, em outros decks assim, no stomp e tal, o gunshot podia ser até incolor, paga a vida ali e pronto. E o que você fala desse side pra gente? É um side bem resiliente mesmo, ele, na verdade, ele mantém o mesmo plano do main deck. Ele tem as anulações pra proteger as criaturas, o truth, por exemplo, ele é uma carta, ele é muito versátil, ele consegue voltar permanente pra mão, então, se a gente vai enfrentando um Auras, por exemplo, o oponente resolver um Aura forte, ele não conseguir anular, um truth eu posso voltar pra mão do oponente até bloquear a criatura dele, entendeu? Funcionando como uma remoção, de fato, entendeu? Muito boa. O truth, ele é uma carta muito versátil, ele tem que ter e essas outras 10 anulações são boas de acordo com a médica que elas pegam, por exemplo, elas substituem as outras anulações porque elas acabam sendo melhores nas meds que elas entram. Faz sentido. Basicamente isso. E o gutshot, ele é a remoção que a gente tem do formato que não precisa pagar mana com cor, ele é uma mana frexiana, então ele pega, por exemplo, a fada do oponente na Mirror, funcionando como uma anulação, tirando a stunter, por exemplo, que anularem um custo 2 seu, agora não alula mais. Ou então, sei lá, criaturas problemáticas, por exemplo, o Elfus. Ele é o Snuff Out que o Mono merece? É, mais ou menos, né? Contra um deck de fadas ele funciona exatamente como o Snuff Out, na verdade. Realmente. E ele é bom contra alguns decks agro também, por exemplo, o Heroic que eu enfrentei alguns ontem, o Gutshot me salvou, contra o Heroic de longe, se ele resolve aquela criatura que tem pro voo que eu não consigo ganhar o jogo. Sim, sim. A não ser que eu tenha Gutshot. Exato, faz todo sentido. Se ele faz um bichinho daquele, dá proteção pro azul, só chora, né? É, não tem como. Nossa, muito forte. Gutshot, ele é indispensável também. Eu, atualmente, eu considero todas essas cartas indispensáveis pro side do Monoblue. Você pode usar em uma quantidade diferente, pra colocar alguma coisa, por exemplo, Curfew aqui, que o Igão falou. realmente eu não tô utilizando o Curfew, mas o Curfew, ele é muito forte contra a Auras, né? Ele resolve o Auras, ele resolve a criatura do Auras encantada, mas como eu tenho muita anulação já, tipo, de custo baixo, e eu jogo muito no começo do jogo, é muito difícil a criatura do Auras ficar forte. Sim. Eu sempre vou parar, eu vou parar a Aura com atropelar. Por exemplo, se a criatura já resolveu, e eu não tenho mais como lidar com ela, eu posso adotar um plano de fazer vários bloques, só anular o que dá atropelar pra criatura, e ficar bloqueando e batendo ao mesmo tempo. Sim, sim. Entendeu? Eu posso adotar esse plano. Tem sentido. Quero aproveitar e mandar um boa tarde pro meu amigo Igão, e pro meu amigo Zero Club também. Boa tarde aí pra vocês. Bom, então, esse é o plano do side, né? É trocar, tipo, contra um deck vermelho, você vai trocar um Força Spike por uma Blue, coisas desse tipo. é só substituir pra melhoria mesmo do que você já tem no próprio main deck. O deck, ele vai jogar exatamente da mesma forma. Vamos jogar na forma tempo, baixando criatura, anulando as mágicas chaves do oponente, só que agora pode side com as anulações melhores contra o deck do oponente. Boa, faz todo sentido. Muito, muito bom. O deckzinho tá bem redondo pelo que eu vi, né? Base de mana, criaturas, as mágicas e side e o deck tá bem redondinho. Peca Alexandre, muito boa tarde, mano. Égua, cheguei agora. Faz uma revisão, please. Mano, a parte daí que você já perdeu, você vai ter que assistir lá no nosso YouTube depois. Provavelmente amanhã é quarta, na quinta-feira deve estar no YouTube. O vídeo completo, mano. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, inclusive. E se você deixar aquele followzão aí pra gente, também vai faltar só apenas oito pessoas. Faltam nove neste momento. polêmica para o online qual a versão usar? O tempo ou o agro? Já que o tempo é um recurso válido no mall? Olha, uma pergunta interessante pra você, Walt. No mall, já que o tempo é uma incondition no mall, é melhor jogar com essa versão tempo do monou ou com a versão agro? Tipo, com o mutagênico e com o Delver e sentar a porrada? Tempo não quer dizer... Que vai demorar. O tipo de jogo... O arquétipo, o tempo no Magic, não quer dizer que a partida tende a demorar pra você ganhar. Não quer dizer isso. Ela é... Basicamente, falando de grosseiro modo, você começa desde o turno 1 na frente do jogo e a cada turno que passa, você sempre está na frente do seu oponente, cada vez conseguindo mais vantagem a ponto de ganhar o jogo o mais rápido possível também. Você não pode deixar o jogo se estender porque, por exemplo, contra um deck mid-range, a tendência é ele, no meio do jogo, comprar cartas melhores que você. Mesmo você tendo anulação, a gente tem cascata no formato hoje em dia, que você precisa ter duas anulações pra poder anular a cascata do oponente. Então, você precisa ganhar o jogo rápido, mas meio que com a resiliência. Você tem que entender que desde o turno 1 você é o melhor deck, é um deck melhor contra o do oponente e tem que continuar assim até o jogo acabar. Boa, faz sentido. Isso é o conceito de deck tempo, você não demora pra ganhar o jogo, quanto mais tempo de jogo, não necessariamente você tá melhor, mas você tá sempre um turno na frente do oponente. Boa, interessante. Ó, eu quero emendar duas perguntas, né? Eu sei que não é a característica do deck, mas e as Kaintrip, Ponder, Pre-Orden, Brainstorm e até o Off-On-Mide aqui? Não cabe nesse deck? Existe uma versão desse monobulo atual com o Off-On-Mide. Você substitui o encantamento remoção lá pelos Off-On-Mide e ele é uma opção boa também pra se jogar. Quem gosta da carta, né? Uma mana compra duas nesse deck, basicamente. Só que eu tô optando por não usar pelo simples fato de que eu, às vezes, o oponente ele resolve uma criatura que por mais que eu tenha um Off-On-Mide na mão, não tenha nada no deck que eu vá comprar que resolva aquilo. Aí eu abdiquei um pouco dessa compra pra poder tirar a criatura do oponente com a remoção. Eu fiz essa troca do Off-On-Mide pelo Bind of the Monster, né? Boa. Por exemplo, se a criatura do oponente tá encantada com o Bind of the Monster, agora o meu ninja bate, então eu continuo comprando carta. Entendi. Em vez de você comprar a carta, você tira o bicho da frente pra poder bater e comprar a carta. Exatamente. Eu prefiro, acho que esse plano atualmente, pelos decks que estão jogando no meta atual, eu acho que o plano de eu remover a criatura do oponente, ele é melhor do que eu comprar a carta pra minha mão que às vezes não existe uma resposta que eu vá responder o que tá na borda. Faz sentido. Faz sentido. Bom, a gente falou sobre o deck, agora vamos ver com o que esse deck sofre. Vamos começar aqui a falar sobre as badmatchs e a primeira aqui estamos batizando, eu chamo esse deck de Boros Kamigawa, mas ele veio como Boros Synthetize. Então contra o Boros a gente tá subindo aqui dois Anu, três Blue Elemental e dois Dispel e estamos tirando os quatro Snap, um Enforce Spike, um Trut e um Spell Pierce. E aí, essa badmatch aqui é a badmatch foda mesmo? Essa match aqui ela é a, eu diria, enganhável. Essa realmente ela é uma match muito complicada de ganhar. Eu não lembro, eu acho que eu venci de um Boros até hoje, jogando de Mono Blue. Já enfrentei vários e é muito difícil realmente de ganhar. Simplesmente pelo fato de que todas as criaturas, a maioria das criaturas do deck do oponente são criaturas com voar mais fortes do que as minhas, mas com mais poder e mais resistência do que as minhas e também são custo baixo e gera um valor pra ele. Por exemplo, se ele baixou uma pedra pra comprar e depois baixou uma criatura, eu não consigo resolver essa criatura, ele já vai comprar outra no próximo turno. Exato. Então, por mais que eu esteja na frente dele no início do jogo, a tendência é, tipo, em poucos turnos ele virar a favor dele, essa troca de recurso, entendeu? Eu vou perder minha carta e ele não. Ele vai sempre repor a carta. Boa. Faz sentido. e o snap é bem ruim em relação a isso, porque você vai voltar de... Você não vai anular o bicho dele, ele já fez recurso, você vai voltar o bicho pra ele fazer recurso de novo? Exato. E como o Arthur falou aí, realmente, existem... Não existe só uma versão do Boros, Synthetizer, por exemplo, ou do Boros. Existem várias versões. Por exemplo, se você ver que o oponente usa Battle Screech ou usa o Kudota Rebuff, você vai deixar o... O Trout. O Echo em Trout mesmo. Isso é verdade, entendeu? Isso aqui é mais... Eu pensei nesse side mais pelo deck que a lista atual que tá mais jogando, né? Que usa... Que é o Boros Monarca sem Monarca mesmo. Isso, é, sem Monarca. É o Glint Hawk com o Core, com o Seeker, com o Trabem, entendeu? É... Aí usa o artefato novo de Kamigal, que é uma mana, exila do topo, você pode jogar até o final do turno. Quando o side do jogo faz a mesma coisa. Então, pensando nessa lista, eu tenho esse sideboard aqui e... É... Basicamente, o Anu, ele funciona pra anular essas pedras que ele tem, que no começo do jogo te atrapalha muito, principalmente o artefato vermelho novo. Essa carta, ela é realmente problemática. E... É... Que a gente vai ter duas cartas pra anular ela, que é tanto o Blue Elemental quanto o Anu também. Aí a vantagem do Anu é que ele pega o Makeshift. que o oponente vai ter também. E o Dispel é pras remoções dele. Eles usam oito remoções. Quatro Raios, quatro Galvanic. Então... Basicamente, eu tenho que anular... Tudo que é vermelho do oponente, eu anulo com essas cartas. E as criaturas do oponente, eu anulo com as fadas. Boa. Basicamente, é isso que eu faço. Faz sentido. Muito bom. Bom, então, como o Togen mandou ali, que as Badmats são Boros Sintetais e Boros Monarca, Boros Fudota, Boros Bully. Exatamente. Se você está jogando de Monoblu e o oponente baixa uma lane de Boros virada, você já fica triste. Não tem muito o que fazer. Não tem. Bom, vamos para a nossa segunda Badmatch, então. E se o nosso oponente baixa um terreno Orzove virado. E aí? Você olha assim, poxa, tá, o BW, ele é difícil, é difícil, mas pelo menos não Boros. Bom, contra o BW, Pestilência, no momento está jogando bastante o BW, Pestilência, Criaturas, que é um deckzinho que eu, particularmente, eu amo muito. Sabemos três Anul e três Dispel, tiramos novamente os quatro Snap, um Spike e um Pierce. E aí? É basicamente a mesma coisa com a diferença da Blue Elemental aqui, que lá não tem vermelho? Isso, exatamente. Falando sobre, você falou aí do BW Criaturas, o BW Pestilência normal, que usa só quatro, o Controlizão, que usa quatro Guardião, um Monarca, por exemplo, essa match contra o BW, é, Control, ela é favorável para a gente, tá? Ela é boa para a gente, porque a gente só tem quatro Alves, para anular, basicamente, que são as quatro Pestilências. Todas as outras cartas do deck do oponente não são tão problemáticas para a gente. Então, é diferente do BW Criatura, que como ele bota Core em jogo também, Core é a pior carta que é possível contra o nosso deck. E gerar valor voltando carta que conta para a mão, isso é horrível para a gente. essa match em específico, se for o BW com as criaturas, ela é um problema sim, porque a gente não tem só as Pestilências para anular. A gente tem que anular as criaturas, a gente tem que anular por exemplo, ele usa um número maior de rato da cripta, que a gente também tem que anular. Sim, o número de coisas para ser anulado é maior, né? Isso, exatamente. Contra o BW, o que a gente menos se preocupa é o Guardião, porque a gente bate voando, a gente bate mais que o Guardião, a gente bate com mais fadas, entendeu? Mas as outras criaturas realmente são bem problemáticas, pelo valor que elas geram, e a match acaba sendo difícil por causa disso. ela é um Boros e ela é um pouco mais lenta que o Boros, essa versão aqui de BW, né? Ela é muito parecida com o estilo de jogo do Boros, só que ela é mais lenta, então acaba que a gente tem uma chance melhor, a gente tem mais aberturas no jogo para vencer a partida, mas ainda é difícil. Na real, hoje, ela é mais lenta, porque, tipo, comparar as pedrinhas de mana, um tem sintetais e o outro não, pronto, já mudou muito. E o outro tem Red Elemental e o BW Estilência não. Ele tem que resolver com a Estilência e o Rato. Exatamente. Então, realmente, tem um pouquinho de diferença mesmo, a match, a Zardes é bem parecida. Ela tem o Fumes, né, mas até o Fumes que ela faz, que é custo 3, o Boros tem o Electric que ele quer custo 2. Exato. Então, o Boros, ele sempre está na frente do... Ele faz a mesma coisa, só que na frente do BW. Exato. Só que acaba que as duas matchs são ruins do mesmo jeito, porque a proposta delas é a mesma contra o nosso deck, né? Baixa a criatura que para as nossas criaturas. Isso, exatamente. Muito bom. Muito bom ou muito difícil, né? Realmente. Agora, a nossa terceira bad match é uma bad match dupla, né? A gente estava até se matutando aqui como montar e agora eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção porque é um pouquinho complicado isso aqui, tá? Ó, então, a terceira bad match é o B Fadas e o R Fadas. São os dois aqui e tem uma pequena mudança de um sideamento para o outro. Então, eu gostaria que vocês se atentassem a isso, ó. No B Fadas, nós subimos 3 de Spell e 3 Gut Shot e nós tiramos os 4 Snap, um Trut. Se nós estivermos na Draw, nós tiramos um Force Spike. Se nós estivermos na Play, nós tiramos um Spell Pierce. Então, notem que já tem diferença aqui dentro do B Fadas. Mas, se for o R Fadas, aí, além do Spell e do Gut Shot, nós também subimos Blue Elemental, que nós não somos bobo, né? E aí, nós tiramos os 4 Snap, aquele Trut, agora mudou um pouco. Nós tiramos dois Counter e, independente se é Draw ou se é Play, tiramos os 3 Force Spike. E aí, meu amigo, Out, você falou pra mim que queria explicar das duas ao mesmo tempo, né? Por quê? Porque a postura que a gente vai adotar pra jogar essa partida, ela é basicamente a mesma. A diferença é só que uma, a gente vai ter que se preocupar com o Snuff Out, ou seja, mesmo o oponente tapado, ele ainda tem o Snuff Out, que é a questão do UB, não é? E o Snuff Out, ele é uma carta problemática, porque é uma remoção custo zero que ela pode tirar a, por exemplo, um Instunter que eu quero, que eu preciso resolver um Instunter pra poder fazer um Ninja na volta, ou então, resolver um Instunter na cana trip do oponente só pra gerar valor e aí eu já não, eu já perco essa jogada, entendeu? Por causa do Snuff Out. E no R, a diferença é só que o meu side eu considero um pouco melhor pelo fato de que as remoções dele eu tiro com uma carta específica. Eu posso fazer tudo todas as minhas outras anulações. Eu posso usar pras criaturas dele, posso usar pros counters dele e o Head Elemental eu uso pras remoções. Basicamente é isso que eu faço. Mas a postura de jogo é a mesma. São cartas-chave que a gente não pode deixar resolver, que é o, por exemplo, o Augur, é a melhor carta do oponente contra a gente, porque ela entra em jogo gerando valor, ela é o melhor enable possível pro Ninja do oponente, então, resolver um algo provavelmente eu fico muito pra trás no jogo, entendeu? Justamente isso que funciona, que eu faço essa diferença de side aqui na play e na draw no B, por exemplo. Se eu tô no draw, eu tô jogando pra trás, então uma mana, eu tenho uma mana no turno 2 do oponente, então eu quero ter essa mana por Force Spike pra anular o Augur dele no turno 2. Entendeu? basicamente é isso. Boa, e eu só quero mandar aqui o Spiker, a lista, mano, se você der uma exclamação deck, você vai ter a lista, tá? A lista aqui abaixo da nossa fotinha aqui, da fotinha do alt, tem aqui na horizontal assim, tem deck list também, aparece ali. E... eu queria te perguntar, eu queria que a gente colocasse assim, qual que é a diferença, né, pra galera também sacar essa, qual que é a diferença de draw e play pra Force Spike ou Spell Pierce, mano? Então, na verdade, é justamente isso, a questão do Augur que eu tô falando, se eu tô na draw, o meu oponente, ele resolve um Augur no 2, enquanto eu tenho uma mana só, então eu quero ter a chance maior de anular esse Augur. E a única carta que tem no meu deck possível que eu consiga fazer isso, eu estando na draw, é o Force Spike, que eu consigo anular o Augur do 2 do oponente. Faz todo sentido. Entendeu? Então eu quero ter mais Force Spike, eu deixo os 3 Force Spike se o oponente começar jogando, pra anular o Augur no 2 do oponente. Agora, se eu começar jogando, agora eu anulo o Augur com mais opções, eu anulo o Augur com a Spell Stutter. Entendeu? Eu anulo o Augur com o Counter Spell. Eu vou ter duas manas quando o oponente for fazer a segunda mana dele, segunda land dele. Então eu já, nesse caso, eu tiro um o Force Spike que retorno com o Spell Piece, porque agora o Spell Piece eu pego a remoção do oponente. Entendeu? No começo do jogo também. É só essa diferença, é só a questão do Augur que eu faço essa troca, porque ele é a carta mais poderosa. Sim. E ali no Fadas, né, com o R, você também tira os Spike. E aí, não tem Augur lá? O Token comentou, né? E aí, como que faz? É, lá tem o Augur, mas como a remoção do deck do oponente é uma mana só, ao invés de duas, e remoção é o que vai complicar a nossa vida, porque a gente não tem como, por exemplo, se a gente resolver as criaturas, o oponente, ele tem como efetivamente remover ela. E a gente não pode deixar a remoção entrar nunca, basicamente. Por isso que eu optei por tirar as... Force Spike e deixar as Spell Pieces que são cartas melhores contra a remoção. Basicamente é isso. Ô Igor, tá certo, Igor. Porque se ele tá na draw, quer dizer que o oponente começa. Se o oponente começa, o oponente vai ter duas manas, enquanto a gente vai ter uma só. Então nós estamos na draw, com uma mana só, o Spell Pierce pega. Entendeu? Bom, essa aqui são o... O Catita falou, e o Pingstorm? O Pingstorm não tá nas bad matches. Será que vai estar nas good matches? Eu vou ver aí. Vamos ver. Depois, se ele não tiver aqui, a gente explica. Good match contra a mono Burn. Entramos com o que contra a Burn? Três de Spell e quatro bull elemental, só dá aquela reforçada, né? E tiramos os quatro golems e o aprisioneiro monstro. E aí? Essa aqui é de boinhas? Provavelmente a... A match contra o Burn ela é a mais tranquila de a gente jogar, realmente. Porque não tem muita explicação, não tem muita diferença de que jogar contra a Burn. Você só... Se você tiver um counter todo turno, você vai ganhar o jogo. Basicamente é isso. E o teu deck, o que não falta é counter. Tem quatro stunter, quatro counter, três e três. Até o game 1, que geralmente contra a Burn, a maioria dos decks no game 1 sofre muito, até o game 1 eu considero favorável pro Monoblue. Ao mesmo tempo que eu consigo anular as criaturas do oponente, eu imponho um clock bem forte contra ele também. Então, é tranquila essa match aqui. Uma pergunta boa. E se for contra o Blackburn? E aí? Contra o Blackburn eu acredito que a match seja até um pouco melhor pelo fato de que ele demora mais pra ganhar da gente. O Monohead ele ganha mais rápido. Por exemplo, se ele fizer o Alquimista no 2 é muito... E eu não tiver como anular, aquele Alquimista ali ele vai me gerar um problema. Agora o Monoblue ele não tem essa jogada de Termo no 2 que vai me ganhar o jogo sozinho basicamente. Mesmo se eu anular tudo depois. Mas por outro lado, Dispel e Blue Elemental tipo, acho que nem deve subir contra o Blackburn. São sete cartas a menos. É verdade. Não tem um side bom contra o Burn, é verdade. contra o Blackburn. Não, mas o Dispel ele sobe sim, o Dispel. Eu acho que ele não tem... Algumas mágicas. Instantânea, não? Tem algumas sim. Poucas, eu diria. Bem poucas. Talvez ele vai ter o quê? Um castdown de remoção. Alguma coisinha assim, mas bem poucas. Aquela mágica que destrói a criatura e causa 3 ela é instantânea? Isso é um hippie? É feitiço. É feitiço? É, então acho que o Dispel não sobe não. É, acho que dificilmente. Sim. Bom. E as cartas que saem aí eu não preciso ganhar o jogo rápido porque se eu controlar a mão do oponente eu ganho o jogo com 2 ou 3 turnos depois. Então o Golem ele é uma carta ruim nessa match, né? Não ruim, mas ele é uma carta desnecessária. Eu acho ele ruim mesmo. Se você tem 2 Golem na mão, por exemplo, no começo do jogo é 2 cartas mortas. Isso, e o Bind of Monster ele não tem porque eu remover não tem criatura do oponente que eu queira remover com virando, por exemplo. Até se o Termo Alquimista estiver em jogo eu der um Bind of Monster beleza, eu vou tirar um de dano dele todo turno mas ele continua desvirando com as mágicas que o cara fizer. Então é melhor eu só tirar isso aqui e remover com do Elemental. Sim, faz sentido. É, o Katita falando, então contra o Fog sim, eu acho que contra o Fog o Monol deve sofrer um pouco. Principalmente por causa dos desertos mesmo. Deve sofrer um pouco. O deserto ele dá uma atrapalhada só que o Ninja ele é 2 barra 2 e o Golem é 2 e 4, né? Então e não é como se demorasse tanto pra gente fazer isso porque a gente atrapalha o jogo do oponente quando nós estamos no começo do jogo. Pode ser que o a match seja meio ruim mesmo mas eu acredito eu nunca joguei essa match pra ter essa certeza. Entendi. Só que não me vejo tendo muita dificuldade não. Cara, deixa eu abrir um parênteses aqui e comentar com você uma play que aconteceu comigo esses dias. Eu estava jogando de Affinity contra um Burn e o Burn tinha duas cartas na mão. Olha só essa play duas na mão e eu tinha 8 de vida exatos 8 de vida ele tinha duas na mão. Aí ele comprou uma foi pra 3 e ele tinha 4 terrenos. Ele fez uma mana e fez um um bichinho o Voldaren. Beleza. Aí ele pegou não pagou manas ele sacrificou a mana que ele tinha virado e uma em pé e me deu uma Fire Blast. Não fludou. Ele tinha duas e sobrou duas em pé pra ele e ele tinha uma na mão e eu tinha exatamente um Spell Pierce na mão. Falei, cara ele vai me dar outra Fire Blast. Ele não fludou a mana a terceira mana. A primeira não. Ele deixou ali. Aí ele falou assim o cara deu a Fire Blast em mim eu fui a 4 de vida e ele pensou pô ganhei o game né. Aí você não acredita ele pagou as duas manas deixou as duas manas flutuando e me deu a Fire Blast. Cara eu juro que eu não entendi. Não é ele me deu a segunda Fire Blast que era 0 na mão. Pra que ele deixou as duas flutuando sabe. Tipo parece que ele viu a minha mão e falou pô esse cara tem um Spell Pierce mano eu perdi o jogo porque ele por algum motivo resolveu pagar as duas manas. Nossa eu fiquei muito puto da vida. Mas várias Vazras Distas de Affint Grits estão usando a carta mesmo nem que seja de Sai de Spell Pierce pra pegar Dust Nossa cara se ele não tivesse pago eu teria anulado e ele teria 0 na mão só 2 terrenos 0 terrenos 0 terrenos só o Voldarim em jogo eu teria ganho. Ele pagou nossa e eu perdi já era G3 tava 1 a 1 mas vamos lá vamos pra próxima good match aqui essa match é difícil demais pra fim a gente vai não tem como é é goblins combo né goblins como uma good match contra os combeiros olha aí então 4 blue elemental 3 de Spell e 3 gutshot me surpreendeu os gutshot e sai aqui os 4 golems sai o trute sai o aprisionar o monstro e sai 2 snap essa match também é de boas? ela é tranquila também porque o oponente ele nunca vai conseguir me combar porque provavelmente eu sempre vou ter se eu tiver duas anulações pra tipo duas first day of class ele já não me comba já então quase nunca ele vai conseguir me combar e no post side menos ainda e com gutshot no post side eu consigo parar o combo dele mesmo se ele conseguir matando a criatura do combo o putrid goblin e eu consigo colocar um clock melhor do que o dele também ele pode adotar um plano assim o oponente joga de azul eu não vou conseguir resolver meu combo então eu vou adotar um plano de baixar a criatura e ganhar combate ainda assim nesse plano eu ganho na race porque eu boto criatura por menos mana eu tenho mais criaturas no deck então eu vejo essa match bem tranquila de ganhar realmente e ainda mais post side né velho isso post side fica muito difícil pra ele o o side é bem auto explicativo o deck do oponente ganha baseado no vermelho então eu tenho que subir 4 do elemental blast makeshift é a carta mais forte do deck dele contra mim então essa é a carta que eu não posso deixar resolver em nenhuma hipótese dispel eu pego o combo dele pego a carta o first day of class e o gutshot eu consigo matar parar o combo poucas vezes eu vou usar pra parar o combo porque ele nunca vai iniciar o combo efetivamente mas eu consigo usar como remoção por exemplo se ele fizer um é um uma matrona no 3 agora ele vai usar pra bloquear meu ninja então eu vou deixar de comprar uma carta eu dou um gutshot nela apesar de ela já ter buscado um goblin pra mão essa jogada ser ruim entendeu pelo menos eu compro uma carta do ninja ou então o goblin que gera mana dele eu posso deixar resolver e dar cutshot agora vamos pensando no combo do goblin vamos dizer que ele efetivamente combo ele fez a criatura uma mana sacrifica gera vermelho um goblin e fez o putrid resolver o first day of glass ele tá combado mana ele faz quantas manas quiser como eu vou parar esse combo eu posso usar o snap ele é efetivo só se o oponente não tiver mais a preta fazer o putrid o gutshot ele é efetivo 100% porque quando o putrid bater no cemitério trigar a habilidade e entrar em jogo com o marcador menos 1 menos 1 você pode matar ele o first day of glass vai pra pilha e antes de resolver eu posso matar ele com o marcador e aí ele não volta mais quebrei o combo do goblin entendeu é isso que a gente sobe o gutshot é na real na real você tem duas coisas contra a galera do combo fala Luiz boa tarde o que normalmente todo deck tem contra o combo é a remoção o cara vai fazer o pudrid na hora que ele faz a mágica a pessoa fala pô vou matar o pudrid aí o cara dá um nerf e o combo volta a jogar você tem uma coisa que antes disso acontecer você tem o anula então você tem 10 anulas e o cara tem 4 mágicas que comba isso a melhor opção é realmente anular o combo porque ele não resolve criatura ele não busca a lesson pra mão exato e é muito difícil o oponente conseguir combar apesar dele gerar muito valor com a deadly dispute enquanto ele gastar sei lá 3 3 manas 4 manas pra tentar combar ele só precisa de 1 mana pra anular o first day of class exato então eu posso impor meu jogo pra ganhar rápido enquanto eu só paro o jogo dele exato e sem contar que muitas vezes você pode pegar o combo com a mágica do combo que é o first day of class que é stutter pode pegar com o próprio counter spell não tem resposta e muitas vezes o goblins ele vai ter poucas manas muitas vezes você pega ali com o spell piercing que é um anula de uma mana então é muito bom mesmo acho que realmente já joguei essa match não estava de mono eu estava de de o x não lembro agora acho que era o b e realmente ela aparentemente ela é bem tranquila pro deck azul bem tranquila pensando melhor agora talvez essa match ela seja melhor ainda do que é contra o Burn o Burn às vezes consegue vir muito rápido essa match ela não se ela for combar muito cedo uma anulação já resolve tudo exato então é bem tranquila realmente e foi só falar de combo que apareceu aqui o Luiz Luiz Combeiro que semana que vem eu queria já deixar avisado aqui nesse vídeo que você está assistindo no YouTube se você vê esse vídeo aqui no YouTube saiba que semana que vem na próxima terça-feira às 5 horas da tarde temos mais uma deck tech e o Luiz é o convidado na semana que vem vamos combar semana que vem nos amiguinhos e a terceira good match 3 good match é o Boggles cara essa match é muito difícil nossa pro Boggles 3 a nu 2 de spell e 2 trut sobem e nós tiramos aqui ou aprisionar o monstro que não vai ter alvo e tiramos os 4 golem porque essa race não ganha com golem mano é isso? então a saída do golem é exatamente por isso que você falou você não precisa de golem pra ganhar o jogo então não tem porque ele tá no deck o bind of the monster ele não tem alvo então também não tem porque ele tá no deck efetivamente a gente tem 5 cartas contra o aura só são os 3 anus e os 2 trut o dispel ele é uma ele sobe porque eu tenho que tirar essas 7 cartas então eu subo 2 dispels pra completar o side e ele acaba sendo bom contra as vezes o oponente tem eletricer e gutshot e o próprio dispel dele também então acaba que ele funciona as vezes mas ele nossa e é bom também contra a carneirada né é canonade e tal agora o dispel subindo aqui ele é mais pra ocupar o slot do golem que não tem porque ficar na partida né o ator frog mandou ali curfeu não faz falta nessa lista então não faz falta justamente pelo fato de que desde o primeiro turno eu já consigo já consigo começar a anular as auras chave do oponente entendeu ele vai querer fazer por exemplo se ele começar já com mana criatura eu já não consegui anular a criatura as próximas auras eu posso escolher as auras que vão entrar depois anulando só as importantes sim eu posso adotar a criatura ela pode ficar 1 barra 1 pra sempre e eu resolver todas as auras dele com as minhas anulações ou sei lá resolver uma aura e depois voltar pra mão com o trote fazendo uma trick de combate bloqueando a criatura dele removendo a criatura dele eu até pensei aqui que muitas vezes o boggles equipa tipo com uma criatura é o suficiente cara se o cara faz mana criatura você tá na play você faz força spike e o cara meio que já perde nossa é muito triste exatamente e também eu também tenho um plano de que por exemplo vamos supor que tudo isso deu errado a criatura do oponente cresceu e já tá com algumas auras ali eu já não consigo mais bloquear o que é que eu faço eu só jogo pra um plano de anular as auras com atropelar e fazer bloco infinito eu tenho mais criaturas que ele no deck eu posso usar minhas fadas pra bloquear a criatura dele sem atropelar aí eu basicamente ele nunca vai me causar dano e ficar batendo voar com as outras fadas e ficar batendo com os ninjas sim entendeu aí eu já imponho um clock melhor que o dele na verdade não vai ser melhor que o dele mas o meu vai entrar e o dele não porque eu tô bloqueando sim então essa partida ela tende a ser favorável pra gente até no tipo no começo no meio e no final do jogo é muito difícil o oponente conseguir depois de ser controlado voltar pro jogo na verdade é impossível uma pergunta uma pergunta importante interessante na real se você tiver eu nem vou falar que é no G3 mas vamos supor aí que é como o Elton Frog falou G3 é post side seja na 2 ou na 3 então já que é post side você acha que é muito ruim você estar na draw você ganhou um jogo e aí post side é muito ruim você na draw então na draw a gente é porque a gente vai ter o anu ele é muito forte nessa match ele anula se eu tiver um anu na mão eu anulo as melhores auras eu posso deixar resolver todas as auras que encanta land por exemplo eu posso a não ser que ele esteja faltando o branco dele eu anularia uma aura assim mas e mesmo se resolver depois eu posso só desenvolver minha base de mana anular as auras com atropelar que são as mais problemáticas pra gente e já era e depois voltar com eco em trufa e as outras auras problemáticas por exemplo se ele resolver um um ethereal armor é forte porque dá first strike então eu nunca vou conseguir bloquear pra tentar fazer um trick pra trocar as criaturas aí eu volto pra mão depois com trut eu posso anular depois isso o que é que atrapalha no jogo atrapalha ele vir com muito gutshot no começo do jogo se o oponente ele vir com dois gutshot até o primeiro gutshot já atrapalha bastante porque as vezes minha primeira anulação vai ser um stunter e aí se ela não resolver aí talvez o jogo desante mas mesmo com um oponente crescendo a criatura dele ainda assim eu tenho formas de lidar justamente com essa questão ficar bloqueando até achar resposta a match ela é realmente favorável a tendência a tendência é a cada turno ficar melhor pra mim sim mais porque eu também compro mais cartas com o oponente né então até porque chega num ponto igual você comentou eu já joguei muito essa match e sofri muito jogando de boggles chega num ponto onde você tem por exemplo dois ninjas em jogo sei lá vamos supor eu tenho dois ninjas uma fada e um ninja e tal e eu tenho um bicho 5-5 eu bato eu não te mato e eu fico virado você bate e compra duas eu tô comprando 3 sabe e aí você tá batendo 4 eu tô batendo 5 o clock é quase a mesma coisa só que você vai achar respostas e eu não exatamente isso sabe então realmente dá pra manter o bicho tipo num clock onde você tá brigando de igual pra igual você falou ah ele resolveu uma ethereal arm resolveu beleza mas o bicho dele tá 3-3 eu tô batendo 3 voar eu tô batendo 3 no chão eu vou fazer um ninja eu vou comprar e ele não sabe então realmente essa match é muito difícil pro boggles o boggles tem que vir assim sabe o que é curvado mana boggles ethereal armor rancor e o cara que tá de azul no caso não ter o anula no começo pular e se anula em dois, três turnos sabe só assim porque ainda assim é difícil velho tem a chance também de a minha stunter ela anular as auras do oponente de custo 3 o que é uma coisa que é muito valor você anular a aura 3 custo 3 do oponente com um stunter aí é só desandor quando chega nessa situação é muito difícil não dá pra voltar não dá não consegue falamos aí das badmatchs e da goodmatch aí vamos parar um pouquinho sobre de falar sobre o Monou mas como sempre nosso convidado aqui ele fala pra gente na opinião dele quais são os 5 melhores decks no formato no dia de hoje na opinião dele né e bom eu acho que esse deck aqui não tem como não falar que é o famoso boca de cachaça que é o pingstorm né e aí cara o melhor deck do formato hoje mesmo então na verdade eu eu imagino que seja assim eu acho que ele tá ele tá num patamar acima dos outros decks aí porque ele tá muito forte muito consistente ele tem um problema só que é a dificuldade tipo você ser aproveitar 100% do deck não é fácil é um deck difícil de jogar entendeu não é qualquer play que sai jogando com esse deck não isso você não vai chegar numa liga pegar esse deck e tipo fazer um 5-0 jogando bem é muito difícil de primeira assim mas é claro que a tendência é o treino melhorar a gameplay né então a lista em si o jeito que o deck tá montado ele tá muito forte no formato ele tá muito é muito difícil de parar o deck até pro monoblue que tem muita anulação é difícil de tipo embalar o quão rápido esse deck consegue ganhar também entendeu então realmente ele tá disparado o melhor do formato aí não tem muito o que se discutir e uma outra coisa mano a gente comentou aqui que o Boros está muito forte o Boros vê esse deck chora isso exatamente simplesmente chora pai do Boros cara eu jogando de Boros esses dias na liga eu peguei dois eu fiz um 3-2 eu perdi as duas pro Storm tipo de 0-2 zero zero o que fazer ah mas eu matei um Cass mano beleza o cara fez outro de novo e tipo o vida que serve o cara esses dias contra um Boros meu o cara fez um Wider Day Storm pra 5 aí o cara foi lá pra 40 em torno de vida e eu tipo beleza velho joga aí não tem o que fazer simplesmente isso até as maps que você consegue racear ele tem a opção do Wider Day Storm que alguns estão usando até de main e aí por exemplo eles combam o relay com o Wider Day Storm e aí você tipo não ganha na volta e também não ganha mais é e outra coisa o Boros querendo ou não tem a brincadeira de tira casaco bota casaco então faz uma trabe aí faz o sintetais e volta aí faz um bichinho e volta então o clock do Boros não é alto não tá batendo 5, 6, 10 não é devagar enquanto você tá batendo 3, 4 aí o cara já tirou uns 10 de dano você fala opa beleza acho que na volta eu mato com esse Bolt aí o cara faz um Wider Day Storm pra 6 sei lá 5, 6 faz o Galvani que eu relay ele subiu toda aquela vida que você tirou mais um pouco e tá combado na volta esse texto você fala tipo não tem o que fazer isso que é o forte o Ping Storm ele tá se destacando muito na minha opinião a questão do eu posso combar no turno 2 entendeu eu posso realmente combar no turno 2 pra relay né e ganhar no 3 ou eu posso ah o deck do oponente não vai me ganhar rápido o deck do oponente não vai descartar as cartas da minha mão por exemplo beleza eu vou só comprar a carta todo turno comprar a carta todo turno ah eu vou fazer essa Night's Whisper aqui agora eu vou baixar essa estrela e combar com tranquilidade turno 6 turno 6 eu tô com 5 de vida na volta ele me mata tá bom turno 6 eu tô combando aqui é o EDD Storm beleza agora eu tenho 40 de vida mano continua teu jogo aí daqui a pouco eu combo no próximo turno eu ganho eu como pra ganhar basicamente é isso é o que o Shuzi falou né a única chance seria exilar os 4 Casting cara mas mesmo exilando os 4 Casting como que você exila os 4 Casting entendeu não é fácil e o Oloro falou que é bem difícil acompanhar o Storm exato esse Storm ele tá muito consistente ele é o novo skill do Poker velho só tem menos só tem menos porque tem menos players que conseguem manipular o deck por mais que você tenha resposta as respostas elas são bem óbvias na verdade remover o a criatura do oponente que é a única win condition que ele tem ou então exilar o cemitério do oponente por mais que você tenha todas essas respostas o oponente sabe que você tem e ele tem como jogar em volta ele tem como sempre dar um passo à sua frente por exemplo ele pode te dar um duras pra tirar uma carta problemática da tua mão ele pode só fazer o artefato que volta o cemitério pro deck no começo do jogo pra depois que você fizer relíquia ele só voltar o cemitério em resposta aí estourar relíquia então é muito difícil então é muito difícil parar realmente ele por mais que a gente tenha resposta ele sempre vai estar um passo à frente e é isso é o melhor deck não tem o que a gente você saberia responder na sua opinião é claro qual seria o melhor deck age storm hoje o cycle ou o ping eu imagino que o ping seja mais consistente o ping ele seja ele ganha não é que ele ganha mais rápido mas é mais difícil eu acho que ele é mais consistente por causa do relay é o relay o relay ele é muito forte e é mais difícil de a gente parar o combo também o cycling a gente consegue parar o combo de várias formas eu posso tirar o cemitério eu posso matar matar a criatura azul entendeu bom vamos lá o ping é mais eu acho ele melhor o segundo deck aqui na opinião do nosso amigo é o boros olha aí falamos dele agora o boros com essa cartinha nova eu até coloquei a cartinha nova aqui tá muito forte mano esse deck tá muito forte muito valor desde o turno 1 ele turno 1 não mas desde o turno 2 ele já ele impõe um ritmo de jogo que se o oponente não interage cedo a tendência é só ele ganhar ele consegue fazer criatura ele tem ele tem burn ele consegue ganhar rápido ele tem ele consegue fazer por exemplo a versão dos Q.DOTA Rebirth eu posso fazer um Q.DOTA Rebirth no 2 e colocar um clock de 3 no jogo tipo no 2 muito esse deck era muito forte ele fazendo esse colocando esse clock na board ele ainda gera valor ao mesmo tempo então muito complicado 15 meses boa noite fala é um dos decks que primeiro aprendi quando comecei a jogar palpireu ambas de deck fala baldo muito obrigado 15 meses com a gente mono é um dos decks que eu primeiro que eu aprendi a jogar boa mano boa tamo junto e ficou eternizado aqui no nosso youtube baldo o boros tá comprando carta demais ele tá jogando muito bem esse deck tirando o ping cara seja você jogar uma liga hoje ou algum outro torneio sem nenhum ping storm o boros tá jogando muito bem contra tudo de igual pra igual hoje o boros consegue jogar o que antes não conseguia não temos tron no formato mais praticamente o boros hoje joga de igual pra igual pra todo mundo o boros tá muito forte de verdade esse deck é porque é porque existe storm ping no formato se não tivesse o storm ping mano o boros nossa teria que arrumar uma lista de tron aí pra jogar contra esse boros aí porque ele tá desbalanceado bom vamos falar de mais um deck aqui que desde a primeira lista da primeira deck play que eu fiz ele tá aqui que é o tal do affinity cara com banimentos e tudo ele ainda tá entre os 5 melhores decks affinity é não tem como o o caramujo né que é o Beco de Gea ele ganhou o challenge esse fim de semana de affinity tipo ele enfrentou muita bad match eu tava acompanhando ele e basicamente ele só ganhou porque o deck é forte demais e ele é bom jogador também né o cara ser bom jogador ajuda mas mano o deck meio que joga sozinho quase não é mano então esse é que eu vejo isso é que eu vejo diferente do affinity você não às vezes você não toma as melhores decisões mas o deck te recompensa o deck te recompensa mesmo assim entendeu isso é um perigo pro formato sim pro Magic em si isso é muito perigoso porque você não pode se dar o luxo de errar o tempo inteiro e ganhar mesmo assim entendeu você não pode fazer isso não existe aquilo que a gente brinca né por exemplo jogar de Ux não é fácil tá não é qualquer pessoa que sai jogando de Ux o Ping Storm não é qualquer pessoa que sai jogando de Ping Storm o próprio Boros né então você você é meio recompensado a longo prazo por se dedicar a jogar um deck eu acho isso muito bacana no Magic eu mesmo eu sempre gostei muito de jogar contra Boros eu sofria e depois que eu passei a jogar de Boros cara eu me joguei muito de Boros eu acho que eu jogo particularmente eu jogo bem de Boros faço bons resultados e o deck meio que recompensa porque eu aprendi a tirar o melhor do deck que é jogar de Ux é mais ou menos isso tem que saber vou dar um stunter ou vou dar um counter e tal só que o affinity se você der uma lista na mão de um jogador normal se o deck quiser jogo o jogo vai o cara pode até perder mas se o deck vai, vai o X o X ele funciona exatamente assim você não vai ganhar se você não souber tomar as melhores decisões não mesmo naquela época que o B ele era muito forte mesmo naquela época que as pessoas tipo tem que banir o B está muito forte mesmo naquela época não era qualquer pessoa que pegava o deck e fazia o que ele estava fazendo você precisa tomar as melhores decisões senão você não vai ganhar exato diferente do affinity o affinity você é muito resiliente você tem uma dispute na mão e a dispute te compra dois discípulos e um crack e você ganhou o jogo tipo isso aleatório né é a dispute comprando três com uma pedra né aham sim então é muito muito ó o Toc ainda fez uma pergunta aqui falando do Boros ainda né o Sintetais mas é uma carta forte mas é justa ou é uma carta forte quebrada o que você acha cara eu porque a gente não tem ela muito tempo no formato ainda né pra pra ver se ela tá se ela tipo tem um poder a mais só que por exemplo só que a gente tem Deadly Dispute no formato já que é uma carta que é muito forte pro Pauper e ela ainda tá jogando então o Sintetais mesmo sendo muito forte ainda assim não vai ser a primeira coisa que vai tipo desbalancear o formato perto de Dispute ela é normal ela é uma carta boa mas ela é muito dependente também ela não é boa só por exemplo se ela joga ela joga no Afint também ela não joga só no Boros ela tá jogando no Afint também versão Hactus na Grits é só que ela entra em jogo exila o topo e tipo ok você pode castar você precisa no Boros ela é muito forte porque com uma Sintetais você consegue fazer a habilidade dela várias vezes até sei lá quatro, seis vezes com uma Sintetais apenas então por isso que ela no Boros ela é realmente muito forte sim mas nos outros decks ela é ok no Afint ela é ok não é quebrada não ela é ok vamos pra mais um deck que é o Mono U o Mono U tá bem encaixado hoje entre os cinco melhores eu acho que ele é uma ele é uma boa ele é uma escolha resiliente por exemplo pra jogar Liga é muito importante o fator cansaço esses decks o Storm e o Boros eles são decks demorados eles cansam a gente bastante então a gente não vai conseguir produzir muito mais pro final da Liga por exemplo o Mono Blue ele já não tem isso ele é muito resiliente você basicamente vai aprender como jogar contra tal deck e jogar todas as partidas da mesma forma basicamente anulando as mesmas cartas e ele pelo fato dele entrar com o mano em pé e acabar sempre tendo resposta na frente do oponente ele acaba entrando em vantagem desde o começo por isso que eu acho ele muito forte atualmente melhor do que um R ou um B interessante e eu vou falar do último deck aqui e é a primeira vez que não temos um X aqui tá temos o Mono U é claro mas não temos um X e o GW Auras do nosso amigo Bogus e aí tão forte quanto os outros o Auras ele é uma ele é uma é porque atualmente a gente não tá tendo tanta resposta pro Auras no formato e ele deu uma grande melhorada com as cartas com as cartas de Count the High ele ganhou duas ele ganhou duas adições novas que realmente deixaram o deck bem mais forte que é o Cachorro que ele conta como Aura e compra uma carta quando entra o jogo duas Manas compra uma carta quando entra o jogo e uma carta verde que eu olho quatro do topo busco uma Aura com uma Lende pra minha mão essas duas cartas melhoraram muito o Auras deixaram o deck até mais rápido mais consistente por esse motivo ele tá muito forte e o Auras a gente sabe que é um deck que quando ele vem bem no começo do jogo é muito difícil parar então por isso que ele tá aqui ocupando o quinto lugar aqui como o melhor deck mas a gente sabe que um formato que entende que o Auras tá jogando a tendência é ele se preparar e qualquer coisa tira o Auras do meta sim ele na real ele pega a galera de surpresa o meta fica meio loucão a galera se preocupa com outro deck tira que ele destrói encantamento do side GW Auras deita e rola a galera fala opa Boggles tá de volta pronto Boggles não está mais de volta é exatamente ele fica no máximo assim um mês estourando no meta consistentemente depois ele não não joga mais é muito difícil a galera vai começar a botar Edton no site até o Afin a gente tá usando Edton no site agora é por que que eu não acho o X esteja o X no caso o R e o B esteja nessa lista aqui dos 5 melhores decks porque pra esses decks que estão aqui ele tem uma match ruim contra 3 deles e o Boros que é o mais jogado é péssima match e o Storm é muito difícil de ganhar de Storm porque ele dá muito tempo pro Storm jogar ele não tem tanta anulação quanto o Monoblue por exemplo então contra a Auras ele é bom contra a Auras mas tipo não é tão bom quanto o Monoblue é sim tem sentido e contra o Afin eu dificilmente vejo um R ou um o B ter uma chance de ganhar de um Afin porque o Afin ele tem as fontes ele compra muito mais do que o B se eu fizer Monarca de 4 no turno 4 de UB por exemplo ainda assim tem chance do meu oponente de Afin de comprar mais carta que eu com certeza sim com certeza nessa match atualmente escolher um um deck com fada que não seja o Monoblue eu acho muito arriscado porque nas ligas e nos challenges tem muito hate contra tem muito deck que só ganha do uso X entendeu entendi bom então esses aí são os 5 melhores decks na opinião do nosso convidado de hoje do Walt mas não acabou temos aquelas famosas perguntinhas perguntinhas secretas que o Walt não está sabendo eu tenho a primeira aqui eu tenho duas perguntas que não estão na lista aqui mas que eu recebi depois que eu fechei e a primeira do nosso amigo Toggin que inclusive está por aí está aqui no chat a pergunta dele é a seguinte havendo um movimento de permuta de Snap e o Bing The Monster que é o Apresonar o Monstro em algumas listas de Mono U qual a sua preferência e o que muda na gameplay com essa cautelizando essas cartas ele está perguntando a questão do Bind The Monster ou do Snap isso qual você prefere e por que o que muda entre elas então Toggin eu estou na verdade eu estou usando os dois você vê na lista eu uso os dois elas não se substituem o Snap ele tem uma função mais dinâmica uma função mais flexível no deck ele pode servir como anulação como eu já tinha falado antes a questão da SPR ele pode servir para atirar uma criatura do oponente para a mão para eu anular depois entendeu ele é muito versátil e o Bind The Monster ele a função do Bind The Monster ela é bem específica ela entrou no deck por um por um grande motivo que acabou que os outros vieram a calhar mas o motivo do Bind The Monster no deck é para tentar jogar a match contra o Boros porque se o oponente resolve um core é muito difícil eu ganhar esse jogo e agora com o Bind The Monster eu tenho chance entendeu basicamente é isso ou até contra a Fint também um Mi entrou em jogo ficou difícil a partida apesar de que eu voltar o Mi para a mão do cara eu ganho um tempo mas na volta ele vai fazer de novo só que não como o Boros que o core vai entrar de novo fazendo valor é muito pior o Boros só que as duas cartas elas não se substituem na verdade elas se complementam eu gostei da adição dessa carta porque o Monou para mim o maior problema é a falta da remoção não é à toa que existe o B e o R e só Snap no nosso formato tudo que entra em jogo tem que gerar um valor senão não joga basicamente assim e você faz um Snap para o cara fazer de novo ou você vai ter que fazer um 2 para 1 sabe você tem que dar o Snap e depois anular às vezes não é muito legal então eu gostei da adição dessa carta achei bem bacana mesmo podem jogar aí que ela vai recompensar uma outra pergunta é de um tal de Beyço de Géia não sei se você conhece a pergunta dele é a seguinte pergunta para ele se nessa versão se essa versão é tão boa para a Liga eu vou até acrescentar para a Liga para a Challenge ou para os nossos torneios free ou para uma lojinha e caso para algum desses lugares ela não seja tão boa o que você mudaria? então eu acho que ela eu não vou dizer que ela é a melhor escolha para você jogar atualmente uma Liga ou um Challenge ou um torneio porque o Affint eu vejo como uma ótima escolha porque é um deck que joga sozinho e é muito poderoso mas o Monoblue ele vai te recompensar se você conseguir aprender a maneira de jogar contra os outros decks entendeu? cada deck você joga de uma forma diferente você escolhe mágicas diferentes para anular você tem prioridades no seu início de jogo para fazer ou fazer uma criatura ou deixar um counter isso vai fazer toda a diferença de acordo com o deck do oponente que você está jogando e se você conseguir masterizar isso eu acho que o Monoblue ele é uma ótima escolha sim para jogar qualquer coisa uma Liga um Challenge nem tanto porque o Challenge eu já acho que o Monoblue ele é um pouquinho pior porque no Challenge a gente vê muito Boros e muito Affint apesar da match contra Affint ser boa para o Monoblue ainda é uma match volátil você pode só perder então eu jogar no Challenge de Monoblue eu acho um pouco para você jogar você tem que ter ciência de que talvez você perca assim sem mas o Magic é assim a gente não pode entrar num torneio achando que vai ganhar tudo a gente tem que tentar ganhar tudo mas nem sempre que isso vai acontecer exato é ganhar tudo é difícil perder tudo é mais fácil para a Liga ele é bem bom para a Liga ele é bem bom se você se você der Dodge nos Boros o Monoblue ele te recompensa muito em Liga as perguntas que nós já tínhamos anotado aqui que é a pergunta do nosso amigo Martinês por que utilizar a carta Prisionar o Monstro que na teoria é quase a mesma pergunta que o Togen fez então meio que já está respondida e aí essa pergunta aqui do Samuel Barfi que é a seguinte qual a melhor postura para se adotar nas badmatchs como o Boros e o R então eu acho que tipo contra o Boros a gente tem a gente não vai ganhar o jogo se a gente demorar para jogar para tipo ganhar assim quanto mais tempo passar de jogo menos chance a gente tem de vencer porque é um top deck que ele dá em uma carta relevante que ele vai voltar para o jogo e tal às vezes até o Bind the Monster por exemplo tem uma jogada no Boros muito forte que vamos supor que eu dei um Bind the Monster no Core dele e no outro Core tem dois Core com dois Bind the Monster em jogo e eu estou batendo se ele comprar um terceiro Core e eu não tiver com o Manu lá essa carta ele vai fazer Core voltando o Core o outro Core voltando o outro Core e o terceiro Core e agora ele vai ter três criaturas dois, três voando na mesa que eu não consigo mais resolver porque eu perdi meu encantamento então com o tempo a tendência do Boros é ganhar de mim aí por isso que eu tenho que adotar uma postura mais agressiva eu tenho que tentar fazer fada no começo anular as criaturas para eu sempre estar tentando causar dano no oponente para ganhar o mais rápido possível essa match é uma match de ganhar rápido contra o Boros e contra o R Fadas eu acho que a postura é basicamente a mesma contra o Boros só que eu tenho só que o início do jogo eu posso me dar o luxo de não precisar me desesperar em baixa fada eu não posso deixar o algo dele entrar isso é o mais importante e o Ninja também eu não posso deixar o Ninja do oponente entrar porque a minha remoção contra o Ninja ela não é muito efetiva além do Bide de Monster por isso que basicamente essa é a diferença das match mas joga da mesma forma as duas imagino que quanto mais tempo passar melhor seja para ele porque ele tem Monarca do R é match difícil o X se enfrentando é sempre detalhe são matchs difíceis são matchs que a chance do oponente vencer ele tem mais outs para ganhar de mim do que eu de ganhar dele mas se eu conseguir desenvolver meu jogo no começo eu vou vencer boa muito bom ou não né bom vamos finalizar aqui falando aí da nossa lista essa é a lista novamente do Monou você acha todas essas cartas lá na My Picard se você comprar na D20 Bar você pode usar o nosso cupom foguete05 e ganhar 5% de desconto comprando essas cartinhas lá ajuda bastante a gente espero de verdade que vocês tenham gostado dessa nossa gameplay de Monou meu amigo Alt muito muito obrigado mano pela sua participação falou muito bem do deck falou aí como um mestre de verdade eu espero muito que você tenha gostado e obrigado por aceitar o nosso convite mano muito obrigado qualquer coisa a gente sempre tá aqui gostei muito de participar aqui galera interagindo no chat é muito maneiro muito da hora valeu pode falar fique à vontade eu queria só agradecer aqui umas pessoas não fui eu que pensei nisso sozinho nessa deck tech o Baf e o Karamuj que é o Beco de Jé eles me ajudaram bastante a gente ficou ontem um tempo conversando sobre o que fazer tal carta melhor tal carta melhor e foi por causa deles que eu consegui passar essa informação também pra vocês então os dois aí me ajudaram muito e eu tenho a agradecer vou agradecer a galera da Dominare aí também da lojinha que joga comigo o IRL e tal sempre me divirto muito indo lá jogar com os caras valeu aí e a minha namorada também né que tá no chat cadê aquele coraçãozinho pra ela pra ficar gravado pra sempre aqui no YouTube como é que faz aqui ó isso ó aqui ó ó ae boa mano é isso aí tá certo sempre me acompanha muito aí qualquer coisa que eu tenho que fazer muito obrigado aí muito bom mano você é um cara que joga muito bem parabéns aí pelos seus resultados inclusive inclusive se você que tá assistindo esse vídeo você assistiu até aqui não se esqueça de deixar aquele joinha pra gente se você ainda não se inscreveu no canal se inscreve aí e qualquer dúvida que você tenha tá deixa aqui nos comentários que eu mando pro OutZero e ele volta aqui pra responder beleza olha a galera do YouTube um beijo e falou-se